Música Abundo Ishmaia, Shalom Adonai Salve povo, eu sou Zalota e hoje de volta com mais um vídeo especial de 250 inscritos, a meta foi batida e estou trazendo para vocês hoje mais uma civilização da Mesopotâmia os Akkadianos e você sabe porque eles são importantes? porque simplesmente os caras fundaram o primeiro império da história da humanidade é isso mesmo, não estou exagerando e eu vou contar para vocês a história dessa civilização que tem aí uma grande similaridade com os Sumérios e esteve ali também no vídeo dos Sumérios que eu já trabalhei aqui no canal já contei para vocês a história dos Sumérios e os Akkadianos aparecem aí nessa história então estou trazendo aí para vocês também os Akkadianos, mais uma das grandes civilizações que ocuparam ali a Mesopotâmia foi o grande berço da humanidade bom, para você que não me conhece, seja bem-vindo aqui no canal eu sou o Zelota, como eu já me apresentei aqui eu falo sobre assuntos relacionados à história antiga já falei sobre diversas civilizações nos vídeos especiais a cada meta de inscrito eu faço um vídeo especial então esta é a meta de 150 que já foi batida a próxima é de 175 então a cada meta que é cumprida aí eu trago um vídeo especial e o mais legal é que vocês votam lá no meu Instagram coloca as opções aí de civilizações e vocês podem votar e escolher qual civilização vocês querem vocês também podem deixar aí nos comentários qual civilização vocês gostariam de ver também dando sugestão aí como já teve aí o JB Luciano que deixou aí duas sugestões os Seleucidas e os Macabeus são os civilizações aqui que eu já falei aqui no canal principalmente os Macabeus que eu falei no vídeo dos Hebreus então me segue lá no Instagram curta aí o vídeo, dá um tapote nesse like compartilha com a galera aproveita e se inscreva aí para não esquecer e também dá um tapote nessa sineta aqui eu faço vídeos trazendo aqui uma abordagem nada ortodoxa um estilo bem diferenciado e tal e trago aí sempre muitas imagens aí para vocês né para que fique um vídeo achando ilustrado e se torne uma coisa mais interessante não seja um vídeo só eu falando aqui, só chatice aí claro, aqui eu também tenho a nossa saga romana que eu estou contando a história de Roma desde a fundação, passando pela monarquia, república Júlio César e todos os imperadores de Otávio e Augusto até o último que nós falamos aí no vídeo passado que foi o vídeo sobre Teocleciano e a tetrarquia foi muito importante ali a divisão de Roma foi um assunto aqui que vai render ainda mais vídeos porque foram quatro aí governando Roma dois Augustos, dois imperadores e dois Césares eram dois vice-imperadores então vamos lá para não perder muito tempo já falei demais na introdução e acadianos agora aqui para vocês bom, os acadianos é o seguinte eles eram uma tribo nômade ou seja, era uma tribo que andava, viajava procurava um local estabelecia um local até um determinado tempo né quando os recursos acabavam eles viajavam e procuravam outro local para ficar então assim que os nômades faziam eles não se fixavam em nenhum lugar aí eles viviam ali pelo deserto da Síria até que eles vão encontrar ali a região da Mesopotâmia isso por volta de 2550 antes de Cristo então por lá eles vão se fixar mas existia um outro povo que já dominava aquela região um povo bem antigo também que eram os sumérios então isso claro vai ter confusão vai ter briga entre esses povos aí e a principal cidade dos acadianos era a cidade de Akkad que fica hoje atualmente no Iraque por isso que o Iraque tem essa importância não só o Irã, o Iraque o Kuwait entre outros países que eu já mencionei aqui no canal lá do Oriente Médio e que existem ainda ruínas dessas civilizações e quando aconteceram todos aqueles conflitos entre esses países lançando bombas, destruindo templos foram realmente perdas inestimáveis para a história da humanidade esses locais aí dessa história milenar com mais de dois mil anos e que eu tenho trazido aqui para vocês muitos desses locais aí alguns deles estão em ruínas e já foram altamente prejudicados por conta desses conflitos bom então falando nos conflitos como eu falei para vocês já mencionei aqui os sumérios é que dominavam aquela região na Mesopotâmia Mesopotâmia a região entre rios que era ali secada, cortada pelos rios Tigre e Eufrático beneficiou ali todas aquelas civilizações aproveitando-se da água para cultivar e terem lá uma sociedade já formada e estabilizada naquele local ali então os sumérios eles estavam passando por problemas internos tinham guerras entre as cidades estados como mencionei naquele vídeo sobre os sumérios quem não assistiu dá uma chegada lá vou deixar o card aqui em cima se você estiver assistindo pelo computador ou está vendo pelo celular se não dá um clique você pode assistir deixa para assistir depois do final do vídeo também porque esse vídeo vale a pena ver até o final como todos claro assiste até o final tem muita coisa que eu comento aqui no canal então é o seguinte aproveitando dessas situações desses conflitos entre as cidades estados e os sumérios os acadianos vão aproveitar para invadir e tomar conta de toda a região que pertencia aos sumérios e assim eles acabam tornando-se os novos donos daquela região que pertencia à suméria e aí eles vão ser responsáveis pela unificação daquelas cidades estados junto com as cidades que eles já haviam fundado anteriormente então teremos a formação do primeiro império mesopotâmico ou também podemos considerar como o primeiro império da história da humanidade isso vai acontecer no ano de 2355 com a união dessas cidades de estado sob a liderança do soberano de um nome muito complicado chamado Lugal Zagertsi de Uruk da cidade de Uruk que eu já mencionei aqui no vídeo sobre sumérios cidade que era importante também para sumérios então foi quase um século depois vai surgir um outro grande líder chamado de Sargão I esse Sargão I ele era um patese da cidade de Akkad como eu já mencionei no vídeo dos sumérios o patese ele era o governante da cidade de estado só fazendo aqui um breve resumo sobre essa questão dos sumérios primeiro eles tinham um poder que era distribuído dividido entre os sacerdotes nessa cidade de estado então quando existia um período de guerra os sacerdotes escolhiam um general para governar a cidade para questões estratégicas militares e esse general ele governava durante esse período de guerra depois decidiram que esse general se tornaria um governador fixo e que os sacerdotes iriam apoiá-lo e aí criou-se esse cargo de patese depois desse cargo de patese ele vai acabar sendo hereditário e vão surgir as dinastias então só fazendo esse resumo rápido aí sobre os sumérios para quem não assistiu mas assista lá que vale a pena não deixe de assistir e aí é o seguinte ele vai conquistar boa parte do restante do território que pertencia a suméria vai tornar ali o seu império muito grande e vai cobrir ali do mar Mediterrâneo até a Anatólia que é na Turquia eu já mencionei também algumas vezes aí nos vídeos sobre Roma na nossa saga romana então o Sargão I ele pode ser considerado como o primeiro imperador da Mesopotâmia e também seus feitos fizeram até com que os feitos de Lugauz Zagessi fossem esquecidos até algum tempo atrás quando foram feitas mais pesquisas naquela região e que descobriram a respeito do seu antecessor né o Lugauz Zagessi eu acho que não vou falar mais um nome desse cara hoje não porque é complicado e aí o Sargão I ele vai ter essa grande importância aí na história de Roma agora é o seguinte eu vou falar aqui mostrar num mapa vou colocar um mapa agora aí na tela e eu vou falar sobre essas cidades a extensão desse território da Acadia né do Império Acadiano então é o seguinte pessoal a partir da margem esquerda do rio Eufrates entre as cidades de Sipa e Kish onde hoje localiza-se aí o Iraque os Acas eles vão conquistar toda a Mesopotâmia e Elã né criando os estados de Izim Lassa e Babilônia só que o centro principal hegemônico né Acadia seria a cidade de Acadia como eu já mencionei anteriormente voltando pra mim aqui as cidades estados né eles vão manter aqueles mesmos patéses que existiam quando eles chegaram quando eles a Suméria só que esses governantes esses pateses eles vão ser meio que reis clientes né eles vão ter que vão governar mas eles vão prestar conta aos Acadianos ou seja também haverá questão do pagamento de tributos aos Acadianos já que eles eram os novos donos dos territórios e pertenciam aos Sumérios e aí Sargão primeiro ele vai ser considerado como o rei dos quatro cantos do mundo ou o rei do mundo inteiro já que a dimensão que eles tinham de mundo naquela época era toda aquela região da Mesopotâmia então por isso esse exagero em colocá-lo como o dono dos quatro mundos até porque também naquela época as outras civilizações não eram tão grandiosas da mesma forma como eram ali os Acadianos e eles vão utilizar os moldes Sumérios dessa questão de organização política administrativa com as cidades com a questão do Estado centralizado você tinha como eu já mencionei as cidades-Estados com os Pateses mas tinha o rei e esse rei ele era o principal regente o principal governante então todos esses Pateses deviam ali eram subordinados a esse rei com relação a questão militar a estratégia militar dos Acadianos era uma estratégia muito simples o que eles fizeram foi facilitar a mobilidade das suas tropas pelo exército então eles criaram armaduras com armas leves para que fosse mais fácil a locomoção desses seus militares pelos desertos eles portavam praticamente um escudo uma lança que era chamada de venáculo e essa lança facilitava nos combates ela ia ser leve então eles não tinham peso muito peso para carregar um peso praticamente leve e isso fazia com que eles desgastassem menos em suas jornadas quando viajavam nos desertos ali na Mesopotâmia e aí viajavam entre as cidades-Estados isso aumentava na questão da resistência física dos soldados com relação à religião deles era uma religião como de todos os outros povos e lá também era uma religião politeísta que tinha um culto a vários deuses só que também um fato curioso era o rei quando o rei morria ele passava a se tornar um deus também e também passava a ser cultuado assim como os outros deuses que já existia aí na religião politeísta deles a cultura deles é um fator também interessante porque eles tiveram uma influência fortíssima nos sumérios eles vão ter aí muitas similaridades então eles vão se destacar mais na questão da construção de templos e palácios como os sumérios também já haviam feito e a arte deles contemplava mais ali os deuses e animais eles gostavam ali de fazer suas esculturas uma lação escrita a escrita deles era a mesma escrita que foi desenvolvida e criada pelos sumérios a escrita coniforme a primeira escrita da humanidade só que essa escrita começou a ser feita com a língua acadiana então eles passaram a relatar a escrever tudo que eles tinham feito a sua história seus feitos tudo na língua que era usada por eles e essa língua acaba se tornando a língua oficial do Oriente Médio seria como se fosse hoje o inglês quando você vai a qualquer parte do mundo e você fala inglês pelo menos na maioria dos países do exterior que você viaja você falando inglês você consegue se comunicar então seria equivalente a isso ao inglês então na época se falasse acadiano seria o idioma oficial para se falar entre as civilizações do Oriente Médio durante essa época do Império Acadiano em relação a economia bom a economia dos acadianos basicamente era agricultura assim como a maior parte das outras civilizações da Mesopotâmia então eles eram também autossuficientes existia aquela questão do sedentarismo que eu mencionei anteriormente em outras civilizações e a troca de produtos como a cevada e metais a cevada foi utilizada para a produção da cerveja a cerveja havia sido criada no Egito então outros povos também produziam a cerveja utilizando a cevada em relação a decadência do Império o Império na verdade ele vai ser um Império curto ele vai durar apenas um século e essa decadência vai se dar de conta das revoltas internas que vão acontecer causadas pelos Sumérios que ainda mantinham uma resistência com relação ao domínio dos Acadianos isso vai ser intensificado ainda mais após a morte de Sargão primeiro então a coisa perdeu o comando e os Sumérios acabaram fazendo essas revoltas e vai enfraquecer da mesma forma como os Sumérios estavam enfraquecidos e facilitaram a chegada dos Acadianos e o domínio deles sobre a Suméria e os Sumérios fizeram essas agitações essas revoltas enfraqueceram a estrutura militar da Acadia e com isso um outro povo chegou lá para dominar isso no ano de 2750 a.C. que são os Gúteos ou Gútes de duas formas que eles são contados na história e eles vieram do Monte Zagro no Alto do Tigre e aí eles acabaram com esse domínio de um século de dominação dos Acadianos só que aí esse império também dos Gúteos vai durar também um século e vai acabar por conta das revoltas agora dos Sumérios e Acadianos que também estavam lá e ainda agora os Acadianos haviam se juntado com os Sumérios para derrubar esse império dos Gúteos então essas revoltas vão fazer com que os Gúteos sejam derrotados e aí vai surgir uma nova dinastia Suméria vinda da cidade de Ur que era a principal cidade ali da Suméria que vai durar entre 2100 a.C. até 1950 a.C. então vamos ter o governante o surgimento de um grande governante dos Sumérios que é o Ur-Namu Ur-Namu que é o nome desse governante aí que vai dar início à terceira dinastia Suméria então se você quiser saber mais detalhes a respeito dessa dinastia e da história dos Sumérios dá uma chegada lá no vídeo dos Sumérios que eu conto todos os detalhes como já disse sempre deixo aqui no final do vídeo os vídeos relacionados aos vídeos anteriores que eu falei seja de Roma e também daqueles vídeos especiais aqui descritos então pessoal vou ficar por aqui espero que vocês tenham gostado que vocês tenham entendido obrigado a todos que ficaram até o final do vídeo e vou gostar de dar dois recados rapidinho aqui primeiro quarta-feira estarei postando aí o vídeo da sequência da saga romana com a continuação da tetraquia onde eu vou falar sobre o Maximiano que foi o outro Augusto que governou junto com o Deocleciano quase que um escapa aqui da memória Deocleciano e também se der tempo eu falo também do Constâncio Cloro e do Galério que eram os Bicis que eram os Césares deles dois então outro recado é que na segunda-feira estarei trazendo aí já a enquete lá no meu Instagram robozelota não deixem de votar não é só chegar lá e curtir a foto curta uma foto mas também comentem embaixo e coloquem lá qual civilização vocês querem ver aí são Leucidez ou Macabeus segundo a sugestão de Otabelo Ciano que deixou aí no canal muito obrigado pela sugestão e a todos que comentam bom gostaria de dedicar esse vídeo antes de me despedir a minha amada avó a nossa matriarca da minha família que nos deixou agora recentemente essa semana no dia de ontem eu estou gravando o vídeo e estou trazendo aqui esse vídeo para vocês não poderia deixar de fazer de estar trazendo esse vídeo para vocês eu tenho um compromisso com todos e deixa eu dedicar a ela esse vídeo que Deus a receba aí no seu imenso reino um abraço do Zelota e até quarta-feira falou pessoal